Bom dia, bom dia não né gente, boa tarde, boa tarde, boa tarde mundo, deixa eu escrever aqui o tema do Devocional de hoje, tô vindo aqui hoje na força de Deus porque estou com Covid, af, mas tá tudo bem, graças a Deus, só tô um pouquinho indisposta, o corpo tá doído, a garganta tá fanha, mas faz parte do show né, bom dia, bom dia tia Leila, poderosa, gostosa, como vocês estão gente, tudo bem, tudo na paz, compartilha aí comigo como vocês estão, estão me ouvindo bem, vamos falar hoje um pouquinho sobre médicos, o Devocional de hoje, quero compartilhar com vocês, me fala aí um pouquinho como vocês estão, estão gostando gente, dessa série de Devocional, Devocionais, esse horário de meio dia tá um horário pior do que o horário das 7 da manhã, compartilha aí comigo, Eu tô fazendo na realidade um teste né, nesse horário de meio dia que eu confesso que pra mim também tá sendo um desafio porque é bem na metade do dia né, e pra mim acaba ficando um pouco complicado, mas eu tô aí me virando nos 30 E aí eu tô vendo né, se realmente vale a pena eu ficar às 12 ou se eu volto para o horário das 7 da manhã Me conta aí, compartilha comigo gente, como é que tá sendo aí essa experiência, vocês estão ouvindo, vocês não estão ouvindo, vocês não querem ouvir falar sobre isso, querem ouvir falar sobre outra coisa, enfim Na próxima segunda-feira, vamos estar faltando 40 dias para o início do próximo ano, e aí eu quero fazer uma série de lives com vocês pra gente programar o nosso próximo ano, mas eu não queria deixar de falar sobre os Devocionais, porque os Devocionais Realmente é algo que tocou muito a minha vida assim, durante esse ano de 2022 É, esse horário fica puxado né, Ousada Campo Largo tá ótimo, é assim, gente eu tô deixando salvo pra quem puder ouvir em outro horário, mas é óbvio que você tá junto né, você tem a energia do ao vivo E eu só tenho duas opções de horário hoje, ou esse horário de 7 da manhã, mas que eu tenho que correr muito pra conseguir dar conta, e aí eu vou ter que fazer um Devocional tipo de 30 minutos no máximo Ou esse horário de meio dia, que eu tenho um pouco mais de flexibilidade, mas tem dias que realmente vai ficar assim meio complicado de ouvir, enfim Vamos adaptando aí a realidade Obrigada, você arrasa sempre gratidão por compartilhar seus conhecimentos, nossos conhecimentos, nossos conhecimentos Essa é a intenção né gente, conhecimento bom é conhecimento que a gente transborda Não adianta a gente ficar com todo o conhecimento que a gente tem guardado pra gente Porque realmente só faz parte do nosso propósito quando a gente consegue ajudar outras pessoas Que vão multiplicar e é assim que hoje eu encaro como sabedoria Então, a partir da próxima segunda-feira vão faltar 40 dias pra gente encerrar o ano Eu tô pensando em desenvolver uma estratégia pra poder ajudar vocês a cocriarem, a planejarem o próximo ano E eu quero que vocês me deem um feedback, pode ser um feedback via inbox, tá, pelo Instagram Ou se vocês já forem minhas alunas, pode ser no grupo das alunas E aí vocês me colocam lá o que vocês acham, o que vai ajudar mais vocês a passarem por esses próximos 40 dias, tá E aí eu quero planejar aí alguma coisa pra gente começar a desenvolver aí novas estratégias Na próxima semana eu vou fazer também as lives à noite Como eu falei com vocês, as lives da noite vão ser de fogo no parquinho Então as lives da noite a gente vai falar mais sobre relacionamentos Sobre apimentar a relação a dois, sobre sensualidade e sexualidade E as lives da manhã eu quero trazer rotinas inteligentes Pra gente desenvolvendo esse mindset trincado Que é essa mentalidade de prosperidade A gente precisa desenvolver uma mentalidade próspera Produtiva, rica E riqueza, entendam, não tem nada a ver com bens materiais, tá Não é só bens materiais A riqueza, ela entra no sentido da abundância Entra no sentido do transbordo Entra no sentido do compartilhar Então, é... Eu quero me dedicar mais a isso A vir pelo menos três vezes na semana pra gente conversar um pouco mais Sobre essas rotinas que vão trazer um destravar Uma virada de chave pra vocês e a consequência disso vai ser Bens materiais, riqueza, por que não, né? Tudo depende da gente Nós somos co-criadores da nossa realidade 100% da nossa realidade Somos nós quem criamos Sejam elas boas ou ruins Lembra que eu falo muito sobre protagonismo inconsciente? Então, de forma inconsciente A gente acaba atraindo pessoas pra nossa vida Que vão ser pessoas Que vão estar junto de nós Em um esforço colaborativo Pra provar, pra reforçar uma crença Que a gente tenha Então, esse tipo de conteúdo É um conteúdo muito profundo É um conteúdo que a gente precisa ter um nível de consciência Mais elevado Pra gente começar a entender Mais a física quântica fala sobre A lei da atração fala sobre Os ensinamentos bíblicos falam sobre Então, pra gente começar a entender um pouco mais Sobre essas questões Que trabalham tanto no desenvolvimento do nosso ser A gente precisa dedicar um tempo de estudo E eu quero trazer um pouco desse estudo aqui Pra gente compartilhar, tá? Vou ler o nosso devocional de hoje E depois a gente conversa mais Vai anotando aí Que a gente vai conversando O devocional do dia 18 de outubro Fala sobre médicos Terminou hoje ler o livro DNA Milionário Ela fala muito sobre cocriar Sim, a Helene Urives é incrível Nesse sentido da cocriação, né? E nesse livro ela fala exatamente De como você cocriar riqueza Que é possível a gente trabalhar isso Com rotinas práticas, né? Não adianta só a gente ler e não colocar em prática Aquilo que ela coloca lá no livro Então é muito importante realmente A gente desenvolver um mindset de prosperidade Como tudo na nossa vida Então quando eu falo de sensualidade De sexualidade A gente precisa desenvolver uma mentalidade Então eu não vou me sentir uma mulher Forte, segura e sensual Se eu não modificar a minha cabeça Se a minha autoimagem A minha auto percepção não mudar Nunca é sobre o outro Sempre é sobre nós Então a gente vai atrair Exatamente aquilo que a gente vê Então, por exemplo Se eu me vejo como uma mulher insegura Rejeitada Não próspera Escassa É isso que eu vou atrair Então o universo vai mandar pra mim Um esforço colaborativo Pessoas que vão reforçar essa crença Eu preciso mudar essa autoimagem Pra que automaticamente o universo Traga pessoas pro meu meio Pessoas que estejam próximas de mim Pra me mostrarem que isso que eu penso Também tá certo Também é coerente Então a forma como a gente pensa Molda o nosso ambiente Molda o nosso ser Muda a nossa realidade, inclusive Então é muito importante realmente A gente desenvolver essa mentalidade Mas vamos lá, gente Médicos Jesus disse Não são os que têm saúde Que precisam de médico Mas sim os doentes Primeira frase de hoje Pra mim já fala muito Sobre a nossa atual O nosso atual cenário Hoje a gente tá em meio De um mundo doente Essa é a percepção que eu tenho Então a gente tem muitos movimentos Que ora levam pro Excesso do machismo E ora levam Para o excesso do feminismo Não tô dizendo que um Ou outro movimento são certos Ou um Ou outro movimento são errados Cada um que tá ali lutando Pela sua causa Tem o seu porquê Pra tá lutando por isso Cada um vai ter um ponto de De compatibilidade Com aquilo que ele carrega Então se eu levanto a bandeira Do feminismo Tem algo em mim Que tá compactuando Que criou a empatia Com esse movimento E tá tudo bem E o machismo de igual forma O que a gente precisa entender É que o nosso mundo Ele tá tão doente Num ponto De que as pessoas hoje Não respeitam Não respeitam Os seus valores Não respeitam A sua opinião E elas acreditam Que podem impor A ideia delas Pra você Então a crença dela Sobre algo Que ela vivenciou Na vida dela Não tem que ser A sua crença Lembra que a crença É a percepção Que eu tenho De tudo Que eu vivenciei Essas crenças Podem ter sido Passadas pra mim Por um forte impacto Emocional Ou que no caso O forte impacto emocional É quando eu tomo Uma porrada muito grande Da vida Um trauma muito sério Ou pode ser reproduzido Pra mim Pela quantidade De vezes que eu ouvi Sobre algo Então se eu ouço Muitas vezes Que eu sou improdutiva Que eu sou escassa Que eu sou feia Que eu sou burra Que eu não servo pra nada Que nenhum homem Vai me querer assim Ou assado Eu vou assumir Essa verdade Essa premissa Pra minha vida Então a gente tem que começar A ter um senso crítico No sentido de Por que eu tenho que pensar Como todo mundo pensa Por que se todo mundo Hoje está dizendo Que eu tenho que levantar A bandeira De PT ou Bolsonaro Eu tenho que levantar Alguma bandeira Por que se hoje Eu ouço Que a mulher Ela não precisa mais Depender de homem Que o homem é igual biscoito Vai um vem dezoito Eu tenho que assumir isso Por que que eu tenho Que assumir que Todo relacionamento É assim mesmo Trai fins Que você não está Nem vendo Porque está tão difícil Conseguir um homem assim Não Você está reclamando De que pelo menos Você tem algo Para comer Entende Então a gente Então a gente não tem que Se apegar a nada A gente não tem que Aceitar nada Que está sendo imposto Por ninguém Porém Isso não significa Que eu Tenha o direito De invadir o espaço Do outro Normalmente Pessoas feridas Ferem Quando você está Com muito pus Quando você está Muito machucada Você só sabe Dar coisas ruins Mas às vezes Essas coisas ruins Que você está dando Elas são inconscientes Então Vamos criar uma analogia Só para vocês entenderem Você casa com um cacto Você é uma mangueira Um pé que dá Mangas maravilhosas Um pé Uma mangueira enorme Frondosa Frutífera E você casa com um cacto Um cacto cheio De espinhos E você está ali Abraçada no cacto E aí eu falo para você Solta desse cacto E você fala para mim Não Aqui está bom Se eu sair desse Vão vir outros piores Se eu sair desse Pode ser que eu não encontre Ninguém Eu não vou conseguir Ficar sozinha Então Você é uma mangueira Você quer fazer Com que esse cacto Que você casou Se torne uma mangueira Mas a essência do cacto Nunca vai ser uma mangueira E vice-versa Pessoas feridas Elas só tem isso Para te dar Então se eu tenho espinho Eu não vou te dar flores Entende? Eu vou te dar espinho E mesmo que isso Seja inconsciente Porque eu ouvi isso Durante toda a minha vida Eu vivenciei isso Durante toda a minha vida Então para mim É natural Reclamar Resmungar Murmurar Me vitimizar Viver nessa trilogia Dos chaves Ou do gato gago Entende? Então, o que a gente tem que fazer É o que eu faço, tá gente? Isso aqui é um conselho do que eu faço E aí vai caber a você fazer ou não Quando as pessoas estão muito inflamadas Jogando pus em cima de você Ouça Tenha empatia Tenta se colocar no lugar dessa pessoa Ouça E fala pra ela Ok, eu respeito a sua opinião Mas eu decido Eu prefiro fazer de outra forma Ok, mãezinha Tudo bem que você pense dessa forma Mas eu escolho fazer dessa forma Então a gente não precisa ofender Humilhar Nem impor nada pra ninguém Fazer com que alguém pense da mesma forma Da mesma forma que você Você é uma pessoa Com as suas vivências Com as suas crenças E a outra pessoa Tem as dela E tá tudo bem A gente tem que aprender A viver em harmonia A viver em consonância Com as pessoas E a respeitar Os limites Porque o limite dela Vai até onde o meu Começa E vice-versa Então ela não pode invadir O seu território E você também não pode invadir O dela sem a permissão Se você permite Que a pessoa invada A tua vida Coloque o dedo na sua cara E mande você fazer algo É problema seu A responsabilidade é sua Mas você como protagonista Da tua vida De forma consciente Deveria entender Que se a sua vida Tá uma merda Parabéns A culpa é tua E se ela tá uma merda Parabéns A culpa é sua também Para de cavar o buraco Se você não parar De cavar esse buraco Você não vai Ter resultados diferentes Então Quando Isso aqui é minha percepção Tá gente É a forma como eu Eu tô encarando E eu estou lendo Essa passagem Quando Jesus fala Que é pra gente É Ajudar os doentes É a gente ter Esse olhar mais empático É a gente olhar Para o outro Como realmente Essa pessoa precisa De ajuda E ela não precisa De mais crítica E se essa pessoa Num determinado momento Ela não quiser Ouvir aquilo Aquela palavra Aquele conforto Aquele carinho Não se desgasta Com isso Deixa ela viver A vida dela Conforme os valores Conforme os princípios Dela E viva a sua Agora não se contamine Porque tudo Na vida É energia E a gente acaba Se contaminando Pela energia Boa E também Pela energia Ruim Tá Continuando A agenda De Deus Está livre É só você Marcar uma consulta Então Médico Dos médicos É Deus Nosso Senhor Universo Chama do que Você quiser Mas Ele É a resposta Para o teu caminho Ele É a resposta Para todas As tuas dúvidas Então Quando você Tem um problema Não vem aqui na internet Ficar falando Colocando frasezinha Para alfinetar alguém E derramando O teu ódio O teu pus Nas pessoas Conversa com Deus Vai lá Para o seu Silêncio Porque gente Às vezes Não fazer algo Às vezes Você se calar Em um determinado momento Às vezes Você silenciar Num mundo Que está Com tantas Pessoas inflamadas Que estão gritando Às vezes É a melhor Alternativa Que você tem Porque quando Você está No seu silêncio Você consegue Ouvir O que o teu coração De fato Está pedindo O que o teu coração De fato Está querendo E está precisando Muitas das vezes A gente acredita Que os bens materiais Que o dinheiro Que as pessoas Vão suprir Uma necessidade Que só você Pode dar Para você Mesmo E você Só vai conseguir Fazer isso Quando você Parar No seu lugar De silêncio Você Com você Olhar Para você E falar Por que Que eu estou Me sentindo Assim O que Que eu posso Mudar Na minha vida Para fazer Com que Eu me sinta Melhor Tudo é Autorresponsabilidade Nossa Não é Do outro Se você Tem um vazio Imenso Dentro de você Você Tem que curar Esse vazio E por mais Que a gente Busque Respostas No externo A gente Tem que entender Que só a gente Pode modificar Esse nosso estado Entende? Então faça Isso por você Quando você Sentir que você Está mal Em algum determinado Momento Não saia Tirando pedra No outro Vai para o teu silêncio Pede socorro Ali para Deus Ora Coloca o seu joelho No chão Entrega a tua vida Para ele Pede para ele Te dar uma direção Eu sei porque Isso acontece Comigo também De vez em quando Eu paro Eu olho Eu falo Meu Deus Por que Que eu estou Indo para esse caminho Por que Que a pessoa Saiu de um caminho Que trabalhava em banco Saiu do banco Foi trabalhar na arquitetura Da arquitetura Foi trabalhar Com polidense Do polidense Agora está trabalhando Com relacionamentos Aí eu passei Da sensualidade Para sexualidade Relacionamento E agora eu quero ir Para a mente Entende? A Rani L Que começou esse processo Há oito anos atrás Não é a mesma E está tudo bem Então quanto mais A gente vai estudando Quanto mais a gente Vai se conhecendo Intimamente Mais a gente vai vendo Que não tem por que A gente ficar preso Ao que a sociedade Está dizendo para mim Que é certo ou é errado Ao que o outro Está dizendo para mim Que vai dar dinheiro Ou não vai dar Não existe nada Na nossa vida Que seja mais importante Do que a gente Ser feliz Do que a gente Está bem com a gente Da gente Estar em paz Não tem nada Não tem dinheiro No mundo Não tem bem material Não tem riqueza Não tem casa Não tem carro Não tem viagem Não tem nada Que pague A sua paz Então você Estar em um lugar Você com você Em paz É impagável Então de vez em quando Pratique esse exercício Porque é um exercício De auto amor Um exercício De auto gentileza E de generosidade Também Quando você para Para olhar Para as suas necessidades Para o que Que você está precisando Para o silêncio Que você precisa ter Para tomar uma decisão Tá Então Faz a consulta Porque o médico Está lá te esperando Deixa eu ler gente Imagine a seguinte situação Você está bem Sem nenhuma suspeita De problema de saúde Mas decide Que precisa ir ao médico Consegue marcar a consulta Deixa todos os seus compromissos E vai até o consultório Chegando lá O médico pergunta O que você sente E você responde Nada Pode ser que ele não diga Mas creio que certamente Pensaria Então por que você veio Médicos São pessoas bem ocupadas Certo Hoje No dia dedicado a eles Reserve um tempo Para enviar Uma mensagem carinhosa E orar por eles Que precisam De muita sabedoria A cada entendimento A cada atendimento Voltando Aquela situação hipotética Por que faríamos Uma consulta Sem nenhum motivo O versículo em destaque Diz que Quem precisa de médico É quem está doente Parece tão óbvio O interessante É que o contexto dele Jesus chama Levi Para segui-lo Jesus mencionou A medicina Mas seu foco Era a vida espiritual Ou seja Nem todos precisam De um médico Mas a verdade É que todos Precisam de Jesus Até aqueles Até aqueles que se achavam Ai Jesus Perdão Até aqueles que achavam Que já eram bons E justos o suficiente Ele disse Que veio Ele disse que veio Chamar os pecadores Ou seja Quem pensa Ou pratica Aquilo que desagrada a Deus E a Bíblia Nos ensina Que ninguém é justo Romanos 3 9 Pois todos pecaram Romanos 3 23 O texto de hoje Nos mostra que Quando viveu aqui na terra Jesus não teve muito sossego Era como se fosse um médico Sempre em plantão Porque onde andou Quando era reconhecido Muitos doentes Eram trazidos até ele O Senhor Teve compaixão Daquelas pessoas E curou muitos De muitas e variadas doenças Usando diferentes métodos Alguns que foram criados Passaram a Alguns que foram curados Passaram a segui-lo Enquanto Enquanto outros Não queriam a mensagem Que transforma vidas Apenas o alívio Da dor física Que pena Que pena Receberam a cura Terrenos Muitas pessoas Muitas pessoas Nunca 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 o que você está vivendo É sobre você Nunca o que as pessoas Fazem é para você Você não é o coitadinho Do mundo Você não é a pessoa Mais afetada do mundo Tudo que acontece Não acontece só com você Você não é único Você não é exclusivo E Deus não está aqui só Para ferrar com a tua vida Coloca isso na tua cabeça Tudo que acontece com você Tudo que você vivencia Toda a sua história Toda a sua trajetória de vida Tem um porquê para acontecer Então Muitas coisas acontecem na nossa vida E a gente não entende Por que elas acontecem Mas você não seria a pessoa Que você é hoje Se você não tivesse passado Pelo que você passou Primeiro aprendizado Que eu coloquei na minha vida Segundo aprendizado Que eu coloquei na minha vida É Você pode E deve Mostrar a sua vulnerabilidade Você não precisa ser forte O tempo todo Não precisa Você pode mudar Você pode ressignificar Você pode hoje Pensar de uma forma E amanhã Pensar de outra forma E está tudo bem Então a gente não veio No mundo Para viver Em um estado eterno Em um estado Onde não existe mudança A gente veio no mundo Para estar sempre mudando Então Tudo que acontece Na nossa vida Vem para nos servir O que vai modificar E o que vai fazer Com que você tenha êxito Ou não Na sua vida É você olhar Para aquilo Com sabedoria E o que é sabedoria? Saber que a dor ia Saber que a dor Se vai Entende aquilo Ressignifica O que aconteceu Com você Pergunta ali Para o universo Pergunta Para Deus Deus o que eu preciso Aprender com isso Qual é a chave Que virou Para você Nesse momento Por que você Atraiu Essas pessoas Por que essas pessoas Estão no esforço Colaborativo Para te mostrar algo Para reforçar Essa crença Por que você tem Vivenciado ciclos repetidos Por que? O que você tem que aprender Com isso? Então aprende De uma vez E passa Para o próximo nível Lex Tinevil Passa Para o próximo nível E aí você vai entender Que todas Essas Essas Porradas Que você tomou Na vida Serviram Para você Se tornar Resiliente Antifrágil Forte Segura Então a mulher Que está aqui hoje É uma mulher Forte Segura Porque tomou Muita porrada Lá atrás Porque foi rejeitada Porque não se sentia amada Porque Tomou chifre Porque apanhou Muito da vida Porque perdeu Dinheiro Entende? Eu tenho a minha história Você tem a sua história Todas nós Temos uma história E é exatamente Essa história Essas cicatrizes Que fazem com que A gente tem Uma outra história Linda Para compartilhar Com outras pessoas E a nossa história Pode ser capaz De curar alguém Pode ser capaz De ajudar Uma mulher Que pode estar Querendo tirar A própria vida Que pode ajudar Uma mulher Que não pensa Em ter filho E ela pode Querer ter filho Pode ajudar Uma mulher Que vai Restaurar Um casamento Pode ajudar Uma mulher Que está Numa depressão Entende? Às vezes O poder Que a gente Tem dentro Da gente Que a gente Não abre a boca Para falar Pode salvar Uma vida Então coloca a mão No que eu vou Falar para vocês Mas boca fechada Mata Boca fechada Mata Mais do que Covid Estou aqui com Covid Mas estou plena Estou falando Estou maravilhosa Estou viva Estou me movimentando Estou raciocinando Agora Agora se eu não Abrir a minha boca Para eu Transmitir o meu Conhecimento Para eu Ajudar Outras pessoas Da forma Que eu posso Que está dentro Das minhas possibilidades Eu posso Também Ajudar Outras pessoas A se enterrarem A se manterem Como verdadeiros Zumbis Que estão Simplesmente Deixando a vida Levar Mas que não tem Propósito nenhum De fazer nada Porque elas simplesmente Elas não Se veem Não se sentem Merecedoras Não se sentem Filhas De Deus Então quando Ela vai vivendo A vida Ela vai vivendo A vida Todo santo dia De igual forma Vivendo um padrão Repetindo Mas ela nem sabe Por que ela está viva Ela não tem amor Pela vida Entende? Então Você que está aqui Que me ouviu Até agora Você que de alguma Forma Se sentiu Mexida Com o que eu falei Hoje Transborda Para o outro Compartilha Isso com o outro Fala O que tem Dentro do seu coração Para outras pessoas Independente Do que as pessoas Vão falar de você Ah é blogueiragem Ah ela está querendo Vender produto Ah ela nem sabe Tanto para estar Transbordando assim E daí? E daí? Entende? Abre a sua boca E compartilha Transborda Acorda Ajuda E a consequência disso Você vai ver Que você vai se sentir Mais leve Você vai começar A ressignificar As coisas que aconteceram Com você E você vai entender Que você tem Uma vida Incrível Repleta de inúmeras Possibilidades E que todos os dias A gente tem Uma página em branco Para fazer com que A nossa história Seja diferente Certo? Estão tão caladinhas Estão tão caladas aí Meu povo É isso aí Gente A Angélica A Angélica convidou Amiga Que está aqui na live Assistindo Convidem as amigas Para virem para cá Ouvir a palavra Ouvir Um pouco Das minhas experiências Que as minhas experiências Podem ajudar vocês De alguma forma É E vamos fazer Esse movimento aí Gente Vamos estar Nesse movimento aí De ajuda Mútua Vocês me ajudam Também Quando vocês estão aqui Porque O fato de eu abrir De eu ler De eu compartilhar Isso faz com que eu Reviva algumas coisas E eu Agradeço A todos os dias Por eu estar aqui Por ser forte Por ser resiliente Entendeu? E por cada dia mais Poder ajudar vocês Tá? Amanhã Amanhã é Sábado? Não, amanhã não veio não Gente Só segunda Agora Sábado e domingo Não veio não Segunda Estarei aqui novamente Segunda Eu vou Vou tentar vir Às sete da manhã Para a gente ver Como é que fica O melhor horário Se semana que vem Eu faço às sete Ou faço às doze Vou deixar essa live salva Então compartilha Com as amigas Que estiverem precisando Ouvir alguma coisa Quem quiser participar Da minha comunidade Entra no link da bio Comunidade da Mulher Uau Ali a gente vai estar Formando uma egrégora De mulheres Que querem Desenvolver a mentalidade Que querem trabalhar O relacionamento Que querem trabalhar A sexualidade E sensualidade E também Empreendedorismo feminino Então esse ano De 2023 Eu quero E vou Ajudar vocês A ganharem dinheiro Em casa Ou se você tem O seu negócio Você vai aprender A potencializar E essas ferramentas Que você tem De comunicação De persuasão De venda Trabalhar o seu capital Erótico No sentido Da atratividade social Da atratividade sexual Que não tem nada a ver Com o sexo Mas que está ligado A forma como você gera Desejo no outro Estratégias para vocês Alavancarem as vendas Então como vocês Então como vocês me conhecem Algumas já me conhecem A minha especialidade É relacionamento Danças sensuais Produtos íntimos Então vou falar Muito sobre isso Você que é dona De sex shop E quer Ter um diferencial Eu acredito Que eu posso ajudar Muito vocês Você que quer Trabalhar com vendas Também acredito Que eu possa Porque eu trabalhei Muitos anos Em banco Trabalhei muitos anos Na área da arquitetura Com vendas Então assim Tenho expertise Muito grande Com relação a vendas E relacionamento Que hoje é meu carro-chefe Né gente Então Entra aí na comunidade Porque com certeza Vai ser uma egrégora De mulheres Que vamos estar juntas Para crescer Para ajudar E para multiplicar Tá Então o link Da comunidade Está aí na bio Se você quiser participar Será muito bem-vinda Se não Vai acessando aí As lives diárias Que eu vou estar fazendo aqui Que é o conteúdo gratuito Para ajudar você A se desenvolver De alguma forma Tá bom meus amores Fiquem bem Fiquem com Deus Tenham um final de semana Abençoado Aproveitem com moderação É Levem muito amor Nas minhas palavras Coloquem muito amor Aí nos Nas experiências Que eu tenho compartilhado Com vocês E fica aí Meu bom final de semana Tá Beijo grande E até segunda Tchau Tchau Tchau.